Pode não estar aparecendo, mas hoje vamos falar de polo aquático. É que a equipe amazonense está adiantada e treinando a parte física. A próxima competição é só em novembro e o time vai para a Liga Nacional, que este ano vai ser em Jundiaí. É inédita para o nosso estado. Em 2013 fomos terceiro lugar e temos quatro meses de preparação. Nesses primeiros dois meses vamos enfatizar muito a parte física, com muita ginástica, muito trabalho na água, de base do polo, de natação, que é para eles estarem bem preparados para quando começar a parte mais específica, que vai ser a parte de tática, a parte de jogo, eles estarem com um condicionamento físico bem elevado e força para suportar os treinamentos. Por enquanto, nada de treino com bola. O treinador quer reforçar a parte física do time que recentemente voltou da etapa norte-nordeste, onde foi muito bem e se destacou na competição. É que bom que a gente conseguiu a vaga para a Superliga e a gente começou agora com um novo projeto, o projeto de pegar a parte física, a gente ficar com um físico melhor para esse campeonato, que ele vai exigir bem da gente, a questão da natação, a questão da parte física. E a gente, por voltar já de um campeonato, a gente está em um preparo físico bom. A gente só está tentando aperfeiçoar para chegar lá melhor do que a gente foi agora. Agora no mês de junho, nós fomos para a cidade de João Pessoa, ficamos em segundo lugar no nosso nordeste, perdemos a Paraíba, a Paraíba com cinco atletas de fora, inclusive três ex-jogadores da seleção brasileira, para ganhar do Amazonas e ficar em primeiro lugar no seu estado. E vamos agora em busca do treinamento para a gente superá-los lá em Jundiaí. Já temos aí contatos com o jogador da Nova Zelândia, já para jogar pelo Amazonas também, para integrar o grupo, além dos dois jogadores que são do Amazonas agora, os dois paulistas, que é o goleiro e o centro. Os times lá de São Paulo podem esperar uma surpresa. Nosso time está muito bem preparado, nosso time está indo com tudo para cima desses times de São Paulo e a gente vai trazer o título de lá. A equipe já está reunida há um bom tempo e a união é um fator importante para conquistar a vitória. Pode ter certeza que ele vai esperar atletas de alto rendimento, a gente vai chegar lá para fazer bonito e vai tentar trazer esse título de lá. Em busca de formar um grupo forte para chegarmos lá e honrar o nosso estado e quem sabe sermos campeões da Liga 1. Esse é o nosso grande objetivo. Sim, o tema da nossa equipe é a união, entendeu? A nossa equipe é muito unida, a gente joga já há mais de dez anos juntos, alguns se criaram juntos, nós viemos da natação. E o nosso time é isso, o nosso time é força, o nosso time é união, o nosso time é o Amazonas.